Música Produtores de batata doce do oeste paulista estão preocupados com o preço pago pela caixa do produto. Com a baixa no valor, muitos estão diversificando as ações para compensar o mercado fragilizado. O Felipe Monteiro deu início a colheita da batata doce. São 20 hectares que nesta safra não irão render conforme o esperado. A desvalorização atingiu em cheio o produto. Resultado natural da balança comercial. Muita oferta e pouca procura. Vim aí de dois, três anos, bom de venda. Agora pegamos um período bem ruim. Tem de dois meses mais ou menos aí ficou bem complicado. Tomando prejuízo? Tomando prejuízo. Não paga as contas do custo que tem. A caixa de 27 quilos que era vendida a mais ou menos 30 reais, hoje não passa de 13 reais. E o fator clima prejudicou a qualidade do produto, apesar da quantidade que tem sido colhida. Este agrônomo explica que a escassez de chuva e pancadas isoladas deixaram a batata doce pouco atraente para o consumidor. Chuvas abaixo da média impactaram na produtividade e na qualidade do produto. E há outros fatores que interferiram diretamente na expectativa de lucratividade. Os preços dos insumos nas alturas têm sido a pedra no sapato dos produtores, que estão vivendo um dos piores momentos para manter a lavoura a custo baixo. Com a crise internacional, além de faltar fertilizantes, por exemplo, o que eles conseguem de negociação acaba tornando os prejuízos ainda maiores. Na busca por alternativas contra a crise, os produtores estão diversificando ações para compensar o mercado fragilizado. O Felipe e a família apostam na exportação, que também caiu por conta da guerra na Ucrânia. Ele tem reaproveitado as sobras, que viram agora alimento para o gado. O conflito internacional atrapalhou muito a nossa exportação. Agrega valor, só que também, do mesmo jeito que fica ruim lá, fica o mercado interno. Então, acaba atrapalhando tudo. É um ciclo, né? Já a Cláudia está adiando a colheita, na expectativa de vender com margem um pouco melhor. A gente fica realmente à mercê dos valores de demanda do mercado. E muitas vezes isso fica complicado, né? A cadeia produtiva da batata doce no Oeste Paulista envolve cerca de 250 agricultores. É a maior região produtora no Estado e, segundo o Instituto de Economia Agrícola, o volume colhido no ano passado beirou os 94 milhões de quilos. A luta de quem está no campo é pela valorização do produto. Precisa haver uma união maior dos produtores para que a gente consiga manter um preço mais elevado.